Olha só, nós vamos abrir na edição de hoje do Jornal Tarouba, agradecendo imensamente a sua audiência, que é motivo de orgulho para todos nós do Grupo Tarouba de Comunicação. Em Cascavel, o contrato de água e saneamento do município é renovado com a Sanepar. O programa Testmed promete agilizar a concessão do benefício do INSS. O Paraná tem aumentos de 26% em casos de ataques de demais peçonhentos. Crianças de 6 a 16 anos terão prioridade na vacinação contra a Dengui. E no esporte, o Cascavel foi derrotado pelo Azulis na estreia do Campeonato Paranaense. Tem detalhes da previsão do tempo para amanhã. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal Tarouba, 5ª edição está no ar. Hoje, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, anunciou a renovação de contrato de água e saneamento com o município junto à Sanepar. O novo contrato é de R$ 1,8 bilhão e terá um retorno para investimentos e ações ambientais de R$ 196 milhões até 2048. O primeiro repasse deve ser debitado ainda em janeiro. Nós acabamos de assinar o contrato de prorrogação com a Sanepar, concessão do serviço de água. Esse lado esquerdo aqui foi um contrato feito em 2004, contrato 379. O município teve um investimento de R$ 489 milhões de investimento na continuidade do saneamento, de infraestrutura, de esgoto e tudo isso. O investimento deu uma média anual de R$ 25 milhões por ano, nesse último contrato que vence agora em 2024. E o fundo municipal, o percentual era 1%, R$ 2,1 milhões por ano. Do lado direito está o contrato que nós assinamos, eu estarei com o governador na segunda-feira. É o contrato 001-2023, o investimento para o próximo contrato. R$ 1,8 bilhão e R$ 86 milhões. Nesta tarde, representantes de empresas interessadas em realizar a reforma da rodoviária de Cascavel foram recebidos na prefeitura para apresentarem as suas propostas na licitação. Representantes de quatro empresas estiveram na sessão. A documentação apresentada foi conferida pela Comissão de Licitação da Secretaria de Planejamento e o Secretário de Obras do município. Na sequência, a abertura dos envelopes. Esse edital foi publicado em 14 de dezembro do ano passado. Ele ficou em aberto para que os licitantes questionassem ou impugnassem o edital. Não houve questionamento nem impugnação por parte de nenhuma empresa. A gente chegou ao resultado do menor valor com a empresa Alon. É uma empresa de Guarapuava. E agora a gente vai encaminhar os documentos técnicos que fazem parte da proposta, tais como planilhas, cronogramas e os PDIs, para que o setor técnico de engenharia faça conferência se está tudo certo. A reforma do terminal rodoviário é uma reivindicação antiga. A atual estrutura já não comporta a demanda da cidade. O prédio tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque, por onde passam de 150 a 180 mil passageiros todos os meses. O projeto de revitalização apresenta mudanças na estrutura. Nós temos elevadores, teremos escada rolante e vamos mudar também o fluxo dos passageiros. Nós vamos criar áreas de embarque no térreo e nós vamos ter praça de alimentação e todas as compras de passagem ficarão então no piso superior. Isso vai tornar o nosso rodoviário muito mais moderno. Bom, nós temos ainda alguns ritos administrativos. Isso vai levar em torno de 20 dias, mas hoje nessa licitação já podemos abrir, já podemos, né, e abrimos tanto o envelope de habilitação quanto o envelope também da apresentação das propostas. Então nós já temos uma empresa aí que deu o menor valor, que é a Alon, uma empresa que deu aí um desconto de aproximadamente 12,75%, mas ainda temos que verificar aí as planilhas, cronogramas e o nosso departamento de engenharia irá fazer isso. Uma denúncia que causa indignação. Um idoso foi preso, acusado de abusar de duas crianças do bairro Cascavel Velho. E olha, esse não é o primeiro crime que esse indivíduo cometeu. A denúncia chegou na noite de ontem à polícia militar de Cascavel. A mãe das crianças de 6 e 10 anos relatou à equipe que o marido da babá abusou sexualmente dos filhos. O suspeito, de 67 anos, foi preso em flagrante na casa que fica no bairro Cascavel Velho. As duas crianças, né, elas foram deixadas pela mãe na babá delas. Daí nisso elas retornaram, elas reclamaram para a mãe lá, que foram abusadas pelo indivíduo lá na casa, que era o marido da babá. Daí foi, diante disso, foi acionada a equipe policial, que foi em contato lá com as crianças, As crianças lá realmente foram confirmadas, elas estavam bem nervosas com a situação, estavam chorando, bem emocionadas. E daí a equipe policial com diligência foi até a casa da babá e daí em contato com o indivíduo, o suposto autor, foi realizada a prisão dele lá. O conselho tutelar chegou a ser notificado, mas como as crianças estavam com a mãe, não houve necessidade de acompanhamento. Mas o que chama a atenção é que no ano passado o conselho recebeu uma denúncia de que o marido de uma babá teria abusado de outras crianças no mesmo bairro. Nós tivemos sim no ano passado, eu não me recordo qual mês que foi, mas nós recebemos uma denúncia do Disque 100, sim, que na época, acreditamos que seja o mesmo caso, que uma senhora cuidava de crianças na sua residência e que o companheiro dela abusava dessas crianças. Naquele momento foram feitos todos os encaminhamentos, os pais foram notificados, foram orientados a ir até o Nucria, fazer uma delegacia dessa suspeita. As crianças foram encaminhadas para escuta especializada, algumas até para atendimento psicológico, que foi identificada a necessidade. Mas, enfim, o conselho tutelar não tem esse poder para poder investigar e no momento ter confirmado realmente se era confirmado, se foi confirmado, se realmente acontecia. O conselho tutelar faz o atendimento dos encaminhamentos para as vítimas, para as crianças, o encaminhamento desse atendimento, mas a investigação é o órgão de segurança pública que faz. O caso traz revolta a toda a população. Uma das vítimas do abusador conversou com a nossa equipe e relatou os momentos de terror que viveu nas mãos do casal. Mesmo depois de tantos anos, a dor permanece, mas ela se sente aliviada com a prisão do homem. Eu era mais nova, eu devia ter uns seis ou oito anos. Eu ficava lá junto com algumas crianças, em média umas cinco crianças por aí. E sempre que a mulher dele saía para levar alguma criança na escola, eu ficava lá com ele. E aí era quando acontecia os abusos. Ele ameaçava a não contar para ninguém, porque senão eu iria me arrepender e tudo mais. E os cuidados dela também eram bem negligentes. A gente passava fome, ela não cuidava direito. E eu não sei se as outras crianças também passavam por isso, porque eu nunca cheguei a conversar com nenhuma, mas eu sei de mais um caso, além de mim. Eu sei que não sou só eu e que me dói muito saber que várias pessoas e várias crianças passaram pela mesma coisa que eu. E sei os traumas que isso pode causar, então eu realmente espero que ele pague por isso e que ele não saia da cadeia, porque ninguém merece passar por o que eu e várias outras crianças devem ter passado. O caso segue sendo investigado pelo Nucria, que não se pronunciou. Segurados o INSS que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária, agora podem fazer o requerimento por meio de análise documental. Quem já entrou com algum pedido de solicitação de benefício pela Previdência Social sabe que nem sempre o andamento é como esperado, principalmente na demora para agendamento de perícia para receber o benefício em capacidade. Desde 2023, o governo federal implantou o sistema AtestaMédia no site Meu INSS, que é um programa de enfrentamento às filas da Previdência Social, que traz redução no tempo de espera, como explica o gerente executivo do INSS. É uma forma de você solicitar o benefício por incapacidade sem ter que passar pela perícia presencial. Ele, ficando incapacitado para o trabalho com prazo superior a 15 dias, ele pode, de posse do seu atestado médico, solicitar o benefício por incapacidade temporária sem ter que comparecer a uma agência e realizar a perícia médica. Ele apresenta o atestado, vai ser feito tudo online, com base nesse atestado que ele apresentar. De acordo com o INSS, desde a criação do AtestaMédia, a regional Cascavel, que compreende as regiões Oeste e Sudoeste, o Instituto Nacional do Seguro Social, deixou de realizar 17.400 perícias presenciais. Já no início deste ano, o sistema recebeu 1.260 solicitações, sendo 269 somente em Cascavel. O sistema AtestaMédia não vale para acidentes de trabalho. Para esses casos, ainda é preciso fazer o agendamento da perícia presencial. Uma das primeiras perguntas que é feita na hora da solicitação é trata-se de acidente de trabalho. Se ele responder que sim, o próprio aplicativo, o próprio site, direciona ele para agendar a perícia presencial. Ele não permite que o acidente de trabalho seja feito através de fazer a conformação do atestado médico. Para garantir o benefício, a pessoa deve entrar no site Meu INSS ou aplicativo e seguir todos os passos. Então, prazo superior a 15 dias, o próprio trabalhador, segurado, ele entra ou ele solicita via aplicativo, via site, pedir benefício por incapacidade, ele não precisa de senha GOV para fazer isso, o serviço é sem senha, certo? Ele solicitando, ele vai ter um questionário que ele vai responder e ao final ele vai escolher uma unidade bancária para receber a cidade e vai anexar esse atestado. Moradores de Santa Tereza do Oeste estão reclamando das condições do asfalto na marginal da BR-277. O endereço da reclamação fica às margens da BR-277. É um dos acessos ao município de Santa Tereza do Oeste. Os moradores reclamam das condições do asfalto. Carros e caminhões fazem malabarismo para conseguir desviar. Está ruim, está muito ruim, não é só que mais pra frente também está péssimo. Está difícil, está difícil, eu acredito que o município de Santa Tereza do Oeste tem que tomar providência porque danos aos veículos, aos motoristas... É, na verdade precisa dar uma arrumada, né? Só que isso aqui viu uma coisa que já era ter feito mais cedo, né? Agora está meio acesado, né? Os visitantes que optarem pelo transporte público para visitar o show rural neste ano terão maior comodidade. A reportagem é de Francia Letienne. Para quem for visitar o show rural utilizando o transporte público terá novidades de acordo com a Transitar. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal terá uma melhor mobilidade para chegar o evento. Nós, em contato com a PRF, né? Porque essa de conscrição da PRF ela autorizou uma faixa preferencial quase que exclusiva para os transportes coletivos de passageiros de ônibus e vans. Então nós teremos ali aproximadamente 5 quilômetros até próximo ao posto da PRF pela Marginal uma faixa dando prioridade para os transportes coletivos. Não só o transporte coletivo urbano público, mas também ônibus e vans. Nós sabemos que o show rural a organização do show rural está preocupada com a mobilidade nessa edição da feira tem feito vários trabalhos através da feira para facilitar a mobilidade das pessoas segura, sustentável tirando o veículo da via também aumentando a segurança então esse trabalho nós estamos fazendo conjuntamente e agora nos próximos dias aguardamos, né? Devemos abrir para aquelas empresas de vans que queiram fazer esse serviço em pontos estratégicos em Cascavel para fazer esse transporte a um valor acessível para os passageiros levando mais passageiros e tendo esse benefício desse trecho com uma mobilidade com mais agilidade nós estamos à disposição através do departamento de transportes. Só ônibus e vans nós até para ter um controle melhor como nós dizemos é PRF ali é a circunscrição da PRF nós vamos estar fazendo esse controle até porque será a faixa da direita tem acesso para as empresas então para facilitar esse acesso dos trabalhadores também a essas empresas nós vamos fazer esse controle e esse controle ele é mais específico até às 8, 9 horas da manhã então será feito essa condução esse auxílio esse apoio da PRF também nesse horário de maior congestionamento no período da manhã para ir até a feira. O Ministério da Saúde apontou um aumento de 26% dos casos de acidentes causados por animais peçonhentos no Paraná entre 2022 e 2023. Bastou que uma abelha atacasse o Alan para que todo o enxame fizesse o mesmo Mas foi nessa região do peito nas costas nos braços que é a parte que eu mais procurava me defender nas pernas houve mesmo durante o tempo que eu estava já no chão e mesmo no chão mesmo o rapaz na época jogando água ainda tinha algumas que existiam então tentava rolar umas pessoas batendo com pano tentando mas também as pessoas apavoradas que era um enxame grande mesmo Com dores e com a quantidade elevada de veneno no corpo ele chegou a desmaiar e só acordou horas depois no hospital A primeira reação é se afastar matar se defender mas é impossível elas são rápidas agem assim de uma forma em conjunto realmente é um negócio afavorante Dados do Ministério da Saúde apontam um aumento de 26% no número de acidentes causados por animais peçonhentos no Paraná entre 2022 e 2023 como abelhas cobras escorpiões aranhas e lagartas No ano passado foram mais de 20.200 casos aqui no estado ocorrências deste tipo se tornam mais frequentes nesta época do ano Só em dezembro foram dois ataques de abelhas a várias pessoas em Curitiba Três delas chegaram a ter ferimentos graves Nessa época do ano o que acontece que em função das temperaturas mais altas os animais se reproduzem mais então é um natural que a quantidade desses animais da presença desses animais seja bem mais elevada do que nas épocas mais frias Além dos cuidados redobrados ao entrar em áreas de mata a orientação é para que roupas e calçados sejam vistoriados com frequência e os quintais mantidos limpos Mantenham o mais organizado possível a grama bem aparada terrenos baldios também livres de todos esses entulhos e assim também favorece muito a presença desses animais e consequentemente a possibilidade de um acidente O intervalo crianças de 6 a 16 anos serão prioridade na vacinação contra a dengue tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana sete horas e um minuto Você está assistindo o Jornal Tarobá segunda edição o Jornal Tarobá